Fala pessoal, aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira, tô aqui com o senador Cleitinho. A gente tem recebido diversas denúncias, pessoas indo até o nosso gabinete, dizendo a respeito das pessoas que estão aqui detidas por conta dos atos do dia 8. Inclusive, eu faço aqui uma convocação pro senador, deputado, que não assinou a CPI do dia 8, que assina. Porque a gente precisa esclarecer de fato o que aconteceu ali naquele dia. E vou deixar aqui bem claro, nem eu, nem Cleitinho estamos aqui pra poder passar pano em quem cometeu o crime. Tem que pagar, se fez, tem que pagar e tem que cumprir, isso é muito claro. Quem conhece o nosso caráter sabe disso, né Cleitinho? É isso aí. Agora, a gente tá aqui pra poder ver se não teve nenhum tipo de ilegalidade no processo, se não teve nenhum tipo de tratorada na hora de fazer aqui com que as pessoas fiquem detidas aqui por tanto tempo. Que o que chega pra gente aqui é que tem pessoas que não estavam nem na hora daquela hora do vandalismo. Essas pessoas têm que pagar por isso. A gente tá sabendo que tem pessoas que estavam no QG, que pegaram elas e elas estão aqui. E aí se eles dizem trazer transparência pra vocês. A CPI é pra isso, é pra que os que fizeram as coisas erradas paguem por isso. Agora inocentes não podem pagar por isso não. Vamos lá. Pessoal, a gente vai entrar aqui agora, não pode filmar pra poder manter o sigilo aqui das pessoas que estão detidas. A gente vai ver aqui de fato o que tá acontecendo aqui na colmeia, onde só tem presas aqui, mulheres. Vamos lá. Tá com cabana de sair daqui da colmeia aqui, a gente vai trazer informações pra vocês aí. Vamos lá, amigo. Pessoal, é o seguinte, eu confesso que até eu mesmo tava desacreditado, que tinha pessoas aqui dentro, de fato, inocentes. E a gente ouviu vários relatos aqui que precisam ser apurados. Tem pessoas aqui mais velhas, pessoas aqui com comorbidades, pessoas que descobriram câncer aqui dentro, pessoas que estão meses sem falar com a família. Ou seja, a gente, pra deixar aqui bem claro, né, Cleitinho, a gente não quer passar pano em quem cometeu o crime, não. Pelo contrário, é fez, tem que pagar e acabou. Agora, o que precisa ser apurado é que tem pessoas aqui que nos relataram que elas são inocentes, que inclusive não estavam nem lá no lugar e simplesmente chegaram aqui e descobriram que estavam sendo presas. E por isso que a gente precisa apurar e esclarecer isso na CPMI do 8 de janeiro. Isso aí, a gente precisa separar o joelho do trigo. É importante que a gente pegou informações aqui, a gente não pôde filmar. Eu acho que o mais importante é que a gente pudesse filmar pra mostrar pra vocês os depoimentos. Tem situações aqui, a moça contou pra gente que o ano chegou aqui, gente, à noite, já tinha acontecido tudo, que eles vieram, não foi nem pro dia 8, não, era pro dia 9, pra segunda-feira, pra fazer outra manifestação. Então a gente precisa averiguar isso tudo, né, então a gente pede aqui também, a gente vai pedir oficializar a doutora Leila, a juíza, que possa autorizar, que a gente possa mostrar os depoimentos pra vocês verem, pra trazer transparência pra vocês. E como eu disse, gente, eu não passo pano, quem fez coisa errada tem que pagar. Mas tem inocentes aqui, pagamos pelos pecadores, isso a gente não vai deixar. E contem comigo. Outra coisa que eu vou também, Nico, pedir, é uma reunião com o próprio Alexandre Moraes, o ministro, que a gente possa conversar, pra gente poder esclarecer e mostrar pra ele, vários depoimentos estão aqui, que tem pessoas que não participaram, e a gente precisa esclarecer isso pra todo o Brasil. E é muito engraçado que não tem um esquerdista que assinou a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então, sim, por que que não quer esclarecer as coisas? Por que que tem pessoas aqui que não tiveram o seu rito processual legal? A gente não tá querendo que ninguém seja aqui inocentado da base da canetada, não. A gente quer esclarecimento. Então, por favor, doutora Leila, por gentileza, eu peço pra você, de forma humilde, não tô pedindo pra nada demais, a não ser que a gente faça aqui o nosso trabalho, pra que a gente grave aqui os depoimentos, pra que as pessoas contem a verdade. A verdade tá sendo escondida, tá sendo suprimida pela mídia, mas a gente tá aqui pra poder falar a verdade. Peço pra você viralizar esse vídeo pra todo o Brasil, viu? Tamo junto. Valeu.